E atenção, vamos no velório do cantor Christian, o irmão e companheiro de dupla, Ralf, concedeu uma entrevista coletiva. Vamos ver, vamos acompanhar mais informações, eles que não se viam há quatro anos, o Christian e o Ralf, olha aí. É muito triste, pra mim foi assim uma perda muito grande, nós dois, só nós dois, então eu perdi meu pai, minha mãe e restava o meu irmão. É isso, eu acho que a música perdeu um grande artista e de uma dedicação desde menino. E eu, é isso, eu acho que ele está melhor agora, sem sofrimentos, sem batalhas, porque eu tenho certeza que reservaram um lugar melhor pra ele. Você disse que estava há quatro anos sem vê-lo, você chegou a falar com ele por telefone há poucos dias? Não, não, a gente não se falou, mas a gente procurava sempre saber, pô, onde ele está, como é que está e tal. E é isso, a gente, mesmo longe, nós somos irmãos, nós trabalhamos muito tempo juntos, né? Então, o carinho, o amor da gente era muito grande e sempre foi muito grande, né? Apesar de ter essa, ah, eu preciso fazer uma carreira solo, tudo, mas a gente sentia aquele carinho um pelo outro, né? E eu estava sempre no apartamento onde ele ficava e aí a gente conversava horas e horas, né? Então, é muita falta, é muita falta, ele sempre fez falta. O problema renal dele foi a causa da morte, esse problema que ele já vem enfrentando desde o início do ano? Olha, ele teve esse problema no rim e aí ficou de fazer o transplante e foi demorando e aí com o cateta parece que teve uma infecção generalizada, né? Assim diz o médico e que foi, que foi o fatal, né? Mas é, um problema leva o outro, né? E aí teve que colocar estente no coração, tudo. Então, foi uma das causas, foi ruim, que ele estava fazendo hemodiálise, assim, uma, duas vezes por semana, né? Então, ele tinha que repousar mais, mas era um cara batalhador, era um cara que não se quietava. Então, a gente vê que ele queria cantar, ele cantou a vida toda, né? Então, ele não deu, ele não teve sossego pra ter um tempo, né? Um tempo de se recuperar e aí ele queria fazer os shows e tudo. Mas levou, é um lance de, precisava de repouso, de ficar em casa, né? Mas ele era inquieto. O Christian sempre foi um cara inquieto, pra lá, pra cá e gostava dos amigos e encontrava todo mundo. Então, é isso. Eu acho que essa falta de descanso, essa falta de sossego dele, né? Que é da natureza dele, prejudicou muito, né? Eu acho isso. O professor, me fala em relação ao legado, né? Que vocês eram considerados aí os mais afinados do Brasil. Isso chamou a atenção de muitos cantores da nova geração, da geração mais antiga. Me fala desse legado de seu irmão. Ah, ele vai fazer muita falta. A gente fazia os arranjos dois dias antes de entrar no estúdio. Então, ele tá deixando um legado, assim, maravilhoso, de músicas, composições. Então, que tá sendo regravadas, né? Então, eu fico feliz que as pessoas possam lembrar dele com essa categoria, com esse lance de coração, de alma, de dedicação. E o meu irmão era um cara dedicado, né? A carreira aos fãs, aos amigos. Então, ele tá deixando um legado, assim, maravilhoso, de grandes composições. A saudade era dele. Nova York, a gente fez junto. Foram momentos, assim, maravilhosos, cara. Maravilhosos. O que fica com o humor dele também, né, Ralph? Um piadista nato. É, ele era muito feliz, muito alegre, né? Então, ele contava as piadas dele. Ele sempre tinha uma novidade, alguma coisa boa pra contar e fazer você rir, né? Então, eu sinto muito a falta dele. Como é que você recebeu a notícia hoje, Ralph? Eu fiquei sabendo ontem, né? Eu fiquei sabendo ontem, mas, na verdade, eu já sabia. Dois dias antes, eu... O meu pai faleceu muito cedo, com 48 anos. Eu consegui ter uma visão pras pessoas que acreditam ou não acreditam, não importa. Eu tive uma visão dele vindo buscar meu irmão. E eu falei em casa isso. Há dois dias atrás. Pô, meu pai tá vindo buscar meu irmão. E ontem, eu tava estudando vocal. E eu... Foi um momento que eu senti... Que ele tinha ido embora e falei isso. Era quase sete horas da noite. Que eu falei... O meu irmão faleceu. Esse é o Ralph, irmão do Christian, que por 40 anos, eles fizeram dupla. Ele falando aí. Agora, muitas pessoas mandando mensagem. Gente, vamos fazer o seguinte. No momento desse, todo mundo tem a forma de se expressar e tudo mais. Ah, mas estava há quatro anos sem falar com o irmão. Ah, não. Pelo amor de Deus. Toda família, todo mundo tem um problema. Então, vamos tentar abraçar essa família e tentar evitar que a gente passe por essa situação. Liga pra quem você tá há muito tempo sem falar. Mantém em contato com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. Peça perdão se for preciso. Porque a gente pode ir a qualquer momento e pode ficar uma marca como essa, da gente ficar tempos aí sem falar com as pessoas que a gente gosta. Então, perdoa, 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 liga, conversa e faça tudo para que você possa encontrar. Porque tem um negócio, viu, Yuri, que eu vejo muito. Eu não tenho tempo pra visitar um parente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Aí, quando morro, eu vou lá no velório. Então, assim, vamos tentar fazer enquanto a pessoa está aqui do nosso lado.